Nossa, gente, esse puffzinho deve ser muito fofinho. Do jeito que você para ali, ele fica. Vocês já tocaram naquele, tipo, tecidinho que tem um monte de bolinha dentro? A natureza rolando ali, gente. Os bichos comendo o outro bicho ali. A popótamo chegou pra salvar, minha gente. Ele salvou. Eu não acredito que o popótamo pegou pra comer. Fazendo o pãozinho decorado ali, minha gente colocou uma folha. Jogou, tipo, uma farinha preta em cima. Vamos ver se dá certo, né? Na hora de levar pro forno, que a gente vai saber a realidade. Como é que vai ficar esse pão? Assim ficou perfeito. Eu quero ver o pão assado agora. Será que eu ia mostrar o pão assado? A gente vai mostrar. Ó, ficou meio cru, né? Ou é assim mesmo? Agora, assim, ó.